Aí chamaram ele de matadeira, porque ele era o único que acertava tudo. Oi, tudo bem, senhores? Fazendo teste? Vamos lá, galera. Boa tarde, senhores! Cara, vocês estão agora vendo dois caras babões, que adoram armas de fogo, que adoram blindados, e eu particularmente sou apaixonado, entrando na meca dos blindados do Brasil. Nós estamos no Museu Conde de Linhares. Você não sabe a satisfação que é estar nesse lugar. Então vamos babar um pouquinho. O segundo babão sou eu, tá? Olha a minha cara de alegria contínua de babão. A máscara não dá para ver, mas a baba dele está escorrendo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Temos algumas armas longas de diversos períodos históricos aqui também. Espadas, sabres, fuzis, espingardas, uma lança retinida, não é, da marinha? É, fantástico, fazer faina. Isso é raro de se ver em museu. Você é neguíza. Você é legal, você sabe disso. Olha o diferencial que essa arma tinha. Lembra que eu falei para vocês? Aqui. A munição é sexta-vada. Tudo bom, cara? Você que vai com o coelho aqui, viu? Está liberado. Ah, então está bom. A gente está fazendo hora para ver se a gente ia ouvir. Você viu o que eu te falei aqui? Ah, sim. Isso aqui é tecnologia de ponta. É o primórdio do tal. É do ralhamento. Fabricar isso nessa época era algo extremamente complicado. Imagina como ele fez para gerar isso na época. Não, não. Você imagina como é que ele fez. Olha o tamanho desse bicho. Como é que você levou esse bicho aqui lá para Canudos? No braço de sertão. Alcança esse círculo de volta. Era uma coisa assim, artilharia de ponta. Dois impactos diretos. Se fosse a matadeira, eu estava resgatado para furar. Olha, como é que era. Olha, cheio de buraco, olha. Na época, eu não ia o pacote de ar. É o Alagoas esse. Olha o legal. Ela já ganhou um pacotinho. Eu já tirava um deles. Canhão, revólver Hotx 37mm de 1874. Tiro de 305mm do Forte Copacabana. Tem um aqui. Canhão, revólver Hotx 37mm de 1874. Canhão, crupe 105mm. Mauser M908 34mm aqui. Uma série de peças de artilharia aqui. Canhão Grussonwerk 53mm M982 de 1892. Esse outro canhão aqui é um Maxime Nordenfeld de 37mm, britânico de 1887. Esse aqui é um abuzeiro canhão de 100mm de 1890, fabricante Schneider etsy. Artilharia francesa, aqui uma das mais consagradas metralhadoras empregadas no período pré e durante a Primeira Guerra Mundial. A metralhadora Browning 0.30, refrigerada água. Depois ela evoluiria para versões com refrigeração a arca no encamisado. Esse aqui é um dos modelos mais antigos e primitivos da Browning 0.30. A gente tem aqui um canhão Krupp 75mm C28 M905 de 1860, alemão. A gente tem aqui um canhão Schneider de 75mm. E esse aqui foi projetado para ser transportável em lombo de mula, né? Em dorso de mula, né? Aqui, ó, a estrutura para você levar duas metralhadoras Hot Kiss. Então, você podia transportar aqui tanto as peças do canhão Schneider, como o reparo, o tripé e a própria metralhadora Hot Kiss também. Era possível de se fazer essa variação das cargas, né? Aqui, um canhão Krupp 75mm C34 M938. Uma das últimas compras que o Brasil fez com a Alemanha, né? Antes da maré da guerra virar contra a Alemanha. Aqui, um obuseiro de 75mm M918, de origem norte-americana. Mais um canhão Krupp 75mm. Um canhão 37mm M891. Um canhão Krupp 37mm M916. Como você só deveu, o meu francês é nada. Aqui, um canhão Krupp 37mm. Aqui, com cara de ser usado para artilharia antiaérea, né? Aqui, armas de infantaria. Um lançarrojão, uma metralhadora Suomi. Uma metralhadora Breda, de 13,2mm. E uma metralhadora Hot Kiss, de 7mm. Bom, pessoal, aqui no Museu Conde de Liares, no Rio de Jalê, você tem a oportunidade de fazer uma imersão na história recente das nossas capacidades bélicas, dos conflitos militares pelos quais o Brasil passou nos últimos 200 anos, aproximadamente. Recomendo uma visita. É um museu com um acervo de relevância histórica sem precedentes em termos de América Latina. Então, aqui você pode ver uma raridade como esse Renault FT-17 Metralhadora. Você pode ver outra raridade como esse Fiat Ansaldo com os canhões. E vamos passar aqui para o próximo salão. O famoso canhão sem recuo, o 106, né? Basta estar mexendo em um aqui, ó. O canhão M40A1. Aqui, um lança-rojal, tipicamente americano. A metralhadora INA M950, mosquetão 0834. O mosquetão 54, um mosquetão M968. E uma metralhadora Uirapuru. Projeto nacional. Por que não foi para frente? Porque era do Brasil. Era o mais barato. A gente queria ir a metralhadora usá-lo lá de fora. Primeiro míssil a gente ficar usado no Brasil. Um dos projetos que eu comprado no Brasil. Um dos fabricados. É o famoso Mamba Alemão, da MPB. Esse míssil também tinha uma versão sueca. Não sei. Você tinha, tinha, tinha uma versão sueca. Com esse mesmo desenho, desse mesmo jeitinho. Na verdade, era uma cópia do míssil russo, né? É, então todo mundo copiou a estrema, cara. Porque tem um sueco que é isso aí. O AT3 Sager também é isso aí. Exatamente, o Malakita. Pronto. Aí para a galera do Butch Marrom. Como é que é a barça? Nunca cheirou? Nunca cheirou. O museu leve, 75 minutos. Vamos lá para a galera. E agora a gente vai entrar na sala Major Elza, a primeira enfermeira voluntária da Força de medicinária brasileira, eu tive, não sei se isso foi uma missão, mas uma das últimas fotografias da Major Elza viva, quem fez fui eu, lá no Forte Copacabana. Aqui o uniforme que ela usou. Obviamente, esse aqui é o uniforme usado em sanidades militares, né? Aqui dá para perceber os muitos anos de serviço da Major pela quantidade de condecorações. uma parte da vida e do trabalho dessa grande brasileira, muito à frente do seu tempo, itens pessoais, E aí E aí Há um revólver Smith-Wanser, uma pistola Peretta 635, com ambas pertencentes a Majó. A Majó tinha bom gosto pra arma, hein? Essa Beretta 635, eu não sou muito fã, não, mas quem já foi atingido por isso aqui, ela faz um estrago. Bravo Zulu, Majó. O exemplo da senhora nunca vai ser esquecido, a senhora pode ter certeza disso. Agora a gente está entrando aqui na parte dedicada à Força Expedicionária Brasileira. Para deixar o mascarinha de Moraes, o grande comandante. Aqui as notas musicais da canção do Expedicionário e o mapa com o roteiro da campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália 1944-1945. Aqui uma arma que eu particularmente odeio. e morteiro de 60 milímetros. Se você é infante e você já foi caçado por uma peça de morteiro, você sabe do que eu estou falando. Arminha é infernal. Aqui o equipamento individual, saco VO, bolsa, bornal, saco de viagem, saco de campanha. Aqui uma metralhadora M917 Browning também refrigerada a água. Era muito comum refriar essas armas devido ao elevado rate of firing. Era muito comum nessa época refrigerar o pano, a água para manter a cadência de tiro. aqui o presidente Getúlio Vargas e outros oficiais, altos oficiais das Forças Armadas Brasileiras conversando com as pracinhas embarcados prestes a saírem para irem para a Itália. Sargento Matsuol Filho. Sargento Matsuol Filho. Para o Sampaio. Telefone de um posto de comando para a unidade de artilharia. Outro telefone de campanha para comunicações. Uma reprodução esquemática do terreno em Monte Castelo e em torno de Monte Castelo. Então foi aqui que nós lutamos em uma das mais importantes batalhas da campanha do Vale do Pó na Itália em 1944 e 1945. Aqui outra importante reprodução essa mais detalhada mostrando o que foi a batalha em Monte Castelo com todos os seus desobramentos e movimentos. aqui ó itens empregados por pracinhas da FEB gandola de campanha gorro, cachecol capacete de saúde kit de primeiros socorros cigarros kit de higiene pessoal cantil lamparina para iluminar a barraca binóculos usados para observar as posições inimigas óculos de campanha coturno com as famosas polenas aqui uma metralhadora Browning .30 já com cano refrigerado do arco em camisada e aqui as armas utilizadas pelos soldados aliados na segunda guerra uma submetralhadora a M3 Grease Gun a pistola de sinalização revólver 45 uma submetralhadora Thompson né duas Thompson 45 uma do modelo mais militarizado e outra como do modelo mais antigo ainda com empolhadora estilo gangster aqui o M1 Garante aqui uma metralhadora Browning com cano refrigerado a arco aqui um lança rojão arma de tanque né e aqui uma posição de metralhadoras da FEB na Itália metralhadoras Browning que a gente tem o multimídia conta a história da campanha da FEB mais uma vez receberam os brasileiros da UFM agora com a gente que os rios vêm no Pará de importância aqui outra outro salão da FEB nós temos aqui um jipe chamado Liliana utilizado pelos pracinhas brasileiros na campanha da FEB na Itália na segunda guerra mundial pelas duas estrelas na placa isso aqui foi utilizado por um oficial general uma reprodução do bivac de um dos acampamentos saco Lister a fogueirinha ali para esquentar o rango o famoso baú o nome certo é outro mas vamos chamar de baú aqui uma barraca individual uma metralhadora Madsen Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro até hoje tem uma verdadeira adoração por essas armas já são consideradas obsoletas mas estão em uso até hoje com a PM do Rio aqui armas capturadas dos alemães uma metralhadora MG 42 botim de guerra aqui um morteiro 81mm francês cunhetes de munição mais cunhetes de munição aqui uma arma automática um canhão Madsen 20mm de origem dinamarquesa usado principalmente na função antiaérea mas também podia ser o empregado para apoio de fogo tiro tenso direto aqui peças de artilharia empregadas pela FEB na Itália então a gente tem aqui um canhão Krupp 75mm a gente tem aqui um obo zero 105mm M3 a gente tem aqui um canhão 57mm M1 essas peças de artilharia de origem norte-americana e aqui o tradicional DOJ comando a unidade do exército que eu servi em Belo Horizonte tem um até hoje que é utilizado nos estilos de 7 de setembro e mais nada né existiam desses veículos na 2ª Guerra Mundial há centenas aqui imagem histórica dos pracinhas artilheiros alimentando uma posição com uma peça de artilharia de 105mm nos apeninos foto da Major Elza aqui ó o material de saúde que era usado aí para tentar amenizar os ferimentos e as dores dos soldados feridos em batalha até mesmo sobreviver no rigoroso inverno europeu daquela época era algo que os nossos soldados não estavam familiarizados né neve frio essa coisa toda aqui ó aqui ó armas capturadas do inimigo então nós temos aqui uma bandeira nazista do terceiro Reich uma pistola semiautomática Luger 9mm uma submetralhadora MP40 Erma 9mm para Belo uma pistola semiautomática uma pistola semiautomática P38 VALTER 9mm para Belo fuzis carabina K43 carabina 7,92mm aqui né cara carabina K43 e a carabina M98 sendo que a M98 já era semi-alto né a K43 também semi-alto e essas duas últimas armas elas já se aproximavam bastante do desempenho por exemplo do M1 Garand né teriam a mesma função particularmente aqui a minha preferida é a submetralhadora MP40 né aqui também temos armas capturadas dos italianos né então nós temos aqui uma carabina S42 uma carabina Carcano com baioneta uma submetralhadora MP Beretta e uma carabina M917 Armas italianas capturadas no campo de batalha na Itália na Segunda Guerra Mundial aqui uma metralhadora MG34 a famosa lordinha tão temida tão odiada maldita lordinha né tá aqui essa arma tinha um ciclo de uma cadência de fogo absurda consumia munição vorazmente isso aqui aqui ó uma placa da Kriegsmarine que veio como botim de guerra pro Brasil prisioneiros alemães da centésima quadragésima oitava divisão se rendendo aos brasileiros divisão de infantaria alemã aí prisioneiros alemães sendo vigiados por um pracinha brasileiro né soldados brancos derrotados vigiados por um soldado negro vencedor que imagem aqui ó a volta pra casa e a galera aguardando pra poder descer do navio no porto do Rio de Janeiro todo mundo louco pra tomar uma cerveja fazer um pagode tocar um violão tocar um pandeiro tamo de volta voltando pro Brasil aqui o general mascarinha de morais comandante da força impeticionária brasileira e o bravo durou comandante a volta pra casa talvez o momento mais triste paradoxalmente falando o momento mais triste da campanha da FEB tenha sido a volta pra casa Getúlio Vargas não deixou a tropa desfilar armada pois tinha medo de ser deposto pelos pracinhas que retornavam da Itália e assim a nação brasileira cometeu uma das maiores arbitrariedades um dos maiores absurdos da história recente desse país que foi a criminosa desmobilização da FEB da força impeticionária brasileira sem dar nenhum apoio pra milhares de soldados que voltaram do campo de batalha com traumas de guerra com uma série de problemas psicológicos esses caras não tiveram nenhuma ajuda pra se reposicionar e se recolocar na sociedade pra arrumar emprego o governo simplesmente tirou o uniforme deles e falou se vira pra voltar pra casa isso pra mim o cidadão Roberto Valadares Caiafa isso é um absurdo uma das monstruosidades cometidas pelo Vargas enquanto presidente aqui fora a gente tem um M41 das versões iniciais aqui nós temos canhões antiaéreos o pessoal que gosta de Bofors tem vários modelos Bofors aqui velhos 70-40 tem vários Bofors aqui tem o Bofors Pé de Boa e todo manual tem o Bofors semi-alto vários calibres vários calibres tem uma quadra 50 aqui também com 4 metralhadoras .50 esse aqui é um 37mm M1 A2 americano esse aqui é o Bofors tradicional né é muito comum você ver dessas armas sendo operadas até hoje suzeleiros navais usam uma versão bem mais moderna dotado de radar próprio é motorizado utiliza motor de Fusca né mas é essencialmente essa mesma arma que vocês estão vendo na imagem aí e se o cara der vacilo ele derruba o avião tá obsoleto mas nem tanto aqui outra arma preciclamente de artilharia antiaérea olha o tamanho do reparo desse troço canhão antiaéreo de 76,2mm M3 já era utilizado na primeira guerra mundial e continuou em serviço durante a segunda guerra mundial aqui ó equipamento de pontaria de direção de tiro para artilharia antiaérea né esse aqui é o famoso preditor Wicog isso aqui é tecnologia alemã e com esse equipamento você fazia o controle do tiro da artilharia antiaérea e calculava o tempo para as espoletas das ogivas né quanto tempo que a ogiva ia subir até que a altitude que ela ia explodir e a explosão dela ia atingir a aeronave e danificar a nave e derrubar a aeronave então esse equipamento aqui era muito importante para a eficácia do tiro da artilharia antiaérea aqui uma metralhadora se eu não me engano a boa e velha Browning né com cano refrigerado a água numa típica numa típica montagem reparo antiaéreo cofre de munição integrado minha companhia quando eu servia em 1991 nós tínhamos uma arma dessa exatamente como essa com esse reparo só que ao invés de ter esse cano refrigerado a água tinha o cano normal encamisado refrigerado a ar e não tinha esse suporte bizarro que serve para fazer a pontaria né mas tirando esses detalhes é a mesmíssima arma aqui nós temos uma das armas antiaéreas e antitanques mais famosas da segunda guerra mundial destruidor de aeronaves destruidor de carros de combate 88mm aqui um canhão antiaéreo 90mm M1A1 em posição de marcha né todo recolhido e pronto para ser rebocado por caminhão aqui outro telemetro esse um Zeiss aparelho utilizado para medir distâncias utilizado na década de 30 equipava as unidades de artilharia de costa então você usava esse equipamento óptico para fazer a pontaria da artilharia de costa lançador de foguetes M108R esse é um produto nacional desenvolvido na década de 60 esse aqui é um preditor Sperry usado nas unidades de projetores holofotes então isso aqui trabalhava junto com aqueles holofotes gigantes aqui uma torre de instrução que era utilizada para dar instrução no canhão francês de 90mm modelo E2F1 quer dizer muito a ver com cascavel isso aqui né e tinha que caber dois caras aqui dentro né velho olha isso não tinha espaço para nada aqui ó um canhão Breda de 20mm são armas que matou muito infante na segunda guerra aqui o M59 que muita gente confunde com o M113 sendo que ele é muito maior que o M113 né tem uma cara de malvadão tá aí o M59 aqui um Sherman livro M4 Sherman no Brasil você consegue adquirir no site do editor promoção você tem toda a história desse carro tá esse carro é o vamos... abre o close pega esses dois carros aqui vamos falar sobre esses dois carros fica aí tá, primeiro esse aqui é um M3i desenvolvimento americano pouco antes do início da guerra mundial foi com esse blindado que os americanos entraram na guerra o primeiro o primeiro carro de combate americano a entrar em combate foi esse o Schultz tá o carro pra vocês verem é completamente inadequado já onde você tinha um canhão de carro de 37mm e um Obus de 75mm que vai dar apoio de fogo é... esse carro é... ele tinha que enfrentar Panzertiger era uma tremenda, uma sacanagem não tem menor capacidade era um suicídio né é... então, o que os americanos precisavam eles viram que eles estavam desesperados que eles não tinham carro pra enfrentar os alemães e eles precisavam de uma coisa rápida eles usinaram uma torre maior pegaram um Obus desse carro transformaram em um canhão e colocaram em cima tá aí nasceu o Sherman esses dois carros são praticamente a mesma coisa o M3 se vocês olharem embaixo daqui pra baixo vocês vão ver que é a mesma coisa a mesma tensão mesmo tudo cara, esse aqui foi... e ele tinha uma coisa interessante esse é o que tem o chassi rebitado, né? não esse aqui inclusive aquela placa tá errada esse aqui é um M4A1 o que tem o M4A1? toda a sua... todo o seu chassi é fundido o M4 ele tem o chassi... é... como é que eu vou te dizer? soldado esse aqui é um chassi escondido jogava numa forminha exatamente esse aqui é um... esse aqui é todo soldado chapeado e rebitado, né? mas detalhe, esse carro entrou primeiro em produção do que um M4 é o caso de que o M4A1 entrou primeiro com o M4 é uma confusão nos infernos mas enfim, esse aqui é um M4A1 e esse aqui é um M3A3 Lee tinha o Grant também que era a mesma coisa, né? o Grant mudava a torre porque utilizava uma torre com armamento britânico tira aquilo ali, coloca a torre britânica e vira Grant porque no Brasil... o Brasil comprou duas versões desse carro M3A3 que é rebitado somente aqui e a M3A5 que ele é todo rebitado tá? o... no Brasil algumas pessoas começaram convencionário chamar um de Lee ou o de Grant mas não ambos são Lee beleza? agora deixa eu voltar a babar em cima dos carros porque tem muita coisa pra me ver pô, do Marder eu vou ter que falar sozinho então? ai, você conhece esse carro alemão? você adora dá licença que eu vou ver aqui no 215 bom galera, esse aqui é o Marder Holland os primeiros sistemas de mísseis superficiar modernos que o exército brasileiro teve em pequena quantidade adquirido basicamente pra ser estudado e fazer engenharia reversa, né? exatamente por isso não recebeu o apoio que deveria receber do fabricante que percebeu as nossas intenções e dificultou a vida desse veículo até que ele foi finalmente desativado esse é um dos veículos sobreviventes dos que foram adquiridos, né? tá aí com os radares de aquisição de alvo e direção de tiro sem os mísseis, né? os mísseis vinham instalados nesses braços oscilantes móveis giratórios aqui, ó e aí dá pra vocês terem uma boa noção do tamanho do Marder, né? o carro argentino, o tanque argentino mediano, o tanque, ele é montado nesse chassi tá aí, ó, Marder, Holland dois de comando, scout cara aqui uns estudbakers da vida aqui esse aqui é pra transportar o quê, hein? esse aqui? esse aqui, ó, cavalo? tá muito alto pra ser cavalo isso daí, velho olha, esse aqui é um... não sei, eu tenho que olhar lá de frente mas deve ser, pode ser um veículo oficina pode ser um veículo de cozinha utilitário esse aqui é uma ambulância, óbvio não vem com esse, hein? o caminhãozinho, eu tô com dificuldade de reconhecer cara, esse aqui parece ser uma Dodge ou um Chevrolet Chevrolet, cara olha aí o Chevron dele, ó acho que é um G0 G3, G3, qualquer coisa assim pode ser um veículo com oficina é, tá com o cara tem um cabo enorme aqui dentro, inclusive oi? não, tô gravando ao vivo ia ter a degradação da qualidade do material ó, você falou que é utilitário qual a função daquele blindado, o que que serve? ah, aqui ele tá da maneira correta, né? aqui é a versão mais antiga, né? a versão que você falou é do lado só que ele também tá levando aqui ele tá levando mas esse não é um Vickers Armstrong, é? é um Vickers Armstrong original com a roda original, né? não, ele é todo original esses carros, esses canhões, se eu não me engano olha o 37 aí olha o 37 velho de guerra eles vieram, eles protegeram o canal do Panamar os primeiros que vieram depois eles foram modernizados e receberam as rodas de borracha o berço é novo e tal mas a... esse é o original e aquele é o... aquele é o M4 acho que é o trator M4 o M3 é o M4 e ali é o M4A1 e esse é o mesmo Vickers Armstrong já com pneu de trator e o cacete, né? é, já começou modernizada e o muito legal aqui nós temos um iluminador quem gosta... eu sei que gosta de peça de funk ali como é que é o nome disso? Sperry? não é, isso é um... não tem um nome é Sperry mesmo projetor Sperry eu nunca sei quanto que é o Sperry e quanto que é o alemão é várias peças de artilharia aqui crupe peças norte-americanas peças alemãs peças britânicas e aquele grandão lá atrás de cor diferente é o que? cara, eu acho que aquilo ali foi um... capturado é alemão, né? eu acho que é alemão capturado é um lobozeiro tá parecendo... imagina o trabalho que deu pra trazer isso pro Brasil primeiro escalão ralou, viu? bom, pessoal vocês acompanharam aí durante uma hora a nossa visita aqui no Museu Conde de Linhares no Rio de Janeiro aí o M41C a versão definitiva do Caxias o Museu Militar Conde de Linhares, Rio de Janeiro bom, pessoal eu sou Roberto Caiafa vocês estão no canal Caiafa Master vocês acompanharam aí esse plano sequência de uma hora mostrando o Museu Conde de Linhares no Rio de Janeiro um dos mais importantes museus militares do Brasil com um acervo muito importante histórico do Exército Brasileiro e nessa visita vocês tiveram a presença aqui do Caiafa Master que fala com vocês a gente encerra a nossa participação gravando aqui no Museu Conde de Linhares no Rio de Janeiro mandar aqui um parabéns deixar aqui um parabéns para todos os militares que trabalham aqui nessa OM para todo o pessoal, os museólogos, os especialistas todo mundo envolvido aqui na conservação desse acervo e deixar aqui um pedido gente, vamos dar uma melhorada no Osório? o Osório aqui tá... tá mal tá mal é isso aí galera fui!